Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Cine Teatro Central, um dos espaços mais nobres da cidade e patrimônio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta casa os recebe na noite de hoje para celebrar o ato de colação do grau acadêmico de 150 novos profissionais da área de exatas do primeiro semestre de 2014. É neste momento de celebração que a UFJF apresenta à sociedade brasileira seus profissionais, comprometidos eticamente com a construção de um Brasil mais justo, democrático e igualitário. Para conduzir esta solenidade, convidamos ao palco o magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho. Acompanhando o magnífico reitor, convidamos o decano dos pró-reitores, professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade, pró-reitor do Hospital Universitário. E o coordenador dos programas de graduação, professor Fabiano César Tossete Leal. Para receber os formandos da área de exatas do primeiro semestre letivo de 2014, ao lado do magnífico reitor, convidamos o pró-reitor de Planejamento, professor Carlos Elísio Barral Ferreira. Pró-reitor de Assuntos Acadêmicos e diretor do Centro de Educação à Distância, professor Flávio Iassu Takakura. Pró-reitor de Cultura, professor Gerson Esteves Guedes. Pró-reitora de Pesquisa, professora Marta Tavares D'Agosto. Pró-reitora de Assuntos Estudantis, psicóloga Maria Elizabeth de Oliveira. Pró-reitora de Junta de Extensão, professora Maria Lúcia de Castro Policeni. Pró-reitora de Junto de Recursos Humanos, engenheiro Sebastião Luiz de Aquino Girardi. Secretário-Geral da UFJF, advogado Sebastião Marcicano Ribeiro Júnior. Chefe de Gabinete, professor Renato Miranda. Convidamos também o diretor do Instituto de Ciências Exatas, professor William Praçarela Freire. Os coordenadores do curso de Bacharelado em Ciências Exatas, professor Wilson de Souza de Melo e professora Maria Julieta Ventura Carvalho de Araújo. O coordenador do curso de Ciência da Computação, professor Jairo Francisco de Souza. Coordenadora do curso de Estatística, professora Ângela Melo Coelho. Coordenador do curso de Física, professor Júlio Acachi Hernandes. Os coordenadores do curso de Matemática, professor Rogério Casagrande e professor Sandro Rodrigues Mazorque. As coordenadoras do curso de Química, professora Rosana Colombara e professora Mônica de Lourdes de Araújo Silva. O diretor da Faculdade de Engenharia, professor Hélio Antônio da Silva. O coordenador do curso de Engenharia Civil, professor Luiz Evaristo Dias de Paiva. O coordenador do curso de Engenharia Computacional, professor Marcelo Lobusco. E a coordenadora acadêmica do SEAD, professora Eliana Lúcia Ferreira. Agradecemos também ao coordenador de Assuntos e Registros Acadêmicos, José Fonseca Marangon e toda a sua equipe. O coordenador da Central de Atendimento, Hélder Dalamura e sua equipe. E a todos os funcionários do Cine Teatro Central. A UFJF tem a honra de convidar para acompanhar a entrada solene dos graduandos do primeiro semestre letivo de 2014, a Orquestra de Jazz Pro Música UFJF. Criada em 1992, a orquestra já se apresentou junto a grandes nomes da MPB. Sob a regência do maestro Silvio Gomes, 17 músicos executam um repertório composto por clássicos do Jazz, da MPB, da Música Internacional e composições de Silvio Gomes. Os dois CDs gravados pela orquestra contaram com a participação especial de músicos brasileiros consagrados internacionalmente, como Nelson Faria, Cristóvão Bastos, Pascoal Meirelles, Mauro Senizi, Adriano Gifone e Carlos Malta. Com vocês, a Orquestra de Jazz Pro Música UFJF. 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 A Orquestra de Jazz Pro Música UFJFJF. Convidamos os formandos de bacharelado de Ciências Exatas. Convidamos os formandos de bacharelado de Ciências Exatas. Convidamos os formandos de Ciências da Computação. Convidamos os formandos de Ciências Exatas. Engenharia Civil. 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 Amigo é coisa pra se guardar Numa destino do peito Mesmo que o tempo é a distância Diga ou não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é a voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia eu volto A te encontrar Qualquer dia amigo a gente Vai se encontrar O que é a voz que vem do coração Seja o que vier Veja o que vier Venha o que vier Qualquer dia Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar Qualquer dia amigo a gente vai se encontrar Para saudar nossos graduandos e seus familiares presentes Convidamos ao palco Convidamos ao palco o coral da UFJF O coral é criado em 1966 Em 1966 Ao longo de seus 48 anos Vem marcando presença em palcos brasileiros e estrangeiros Atualmente o coral é formado por 19 cantores A preparação A preparação técnica vocal é feita pela cantora Juvelina Nóbrega A regência é do maestro Guilherme Oliveira Graduado em canto pela Universidade Federal de Ouro Preto Que também desenvolve um extenso trabalho como preparador vocal Professor de técnica vocal e solista O coral vai apresentar duas canções Coração de Estudante de Milton Nascimento e Wagner Tiso E Sapato Velho de Mu, Cláudio Nutt e Paulinho Tapajós Com vocês o coral da UFJF Aplausos Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lar Vem mais perto do que pensar Seja mais perto Fora a valia da juventude É o nome sinto Neste amor Já acordaram seus momentos Desviaram seus destinos Vida Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se esperança Nova aurora cada dia Neste amor Para gesprochen dá-se Cuidar pela luz Para que a vida nos enfrua Enfrua Coração de Estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Toma conta da amizade Alegria e muito sonho Espalhado no caminho Vem descendo em sentimento Olhas, coração, juventude e fé Alegria e muito sonho Você lembra, eu costumava andar bem Mais de mil levas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar na manhã O lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Eu aguço o frio dos seus pés Dos seus pés Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Pra não envelhecer Como quisesse roubar na manhã O lindo pôr de sol O lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aguço o frio dos seus pés E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Que eu aguço o frio dos seus pés Você lembra Você lembra Você lembra 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 Dos seus pés Senhoras e senhores, em sinal de respeito, todos de pé Para juntos ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro Interpretado pelo coral da UFJF Com o acompanhamento da Orquestra de Jazz Pro Música UFJF Música Ouviram do Ipiranga as margens clássicas O herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus, Senhoras e senhores, com liberdade Desafio nosso fim da própria Música O sonho intenso vai ao químico De amor e de esperança que ela cresce Sem tempo produz o seu riso e límite A imagem do prozeiro que esvadece Te cante pelo amor Música O sonho intenso vai ao químico De amor e de esperança que ela cresce Entre outras casas que ela cresce O pátria não há nada Você não deixe só desculpas Pátria não há nada Música 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 Com a palavra Abrindo o último ato oficial acadêmico Dos graduandos da área de exatas O magnífico reitor professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho Boa noite Declaro instalados os trabalhos Dessa sessão solene De outorga Do grau acadêmico Aos graduandos da área de saúde Do primeiro semestre letivo De 2014 Da Universidade Federal de Rio de Fora Convidamos ao palco A graduanda do curso de química Kellen Adriana Marques de Carvalho Que neste ato Prestará o juramento solene Lembramos aos demais graduandos Que deverão de pé Com o capelo na mão esquerda E o braço direito levantado Repetir cada frase do juramento Pausadamente Eu juro Perante Deus E a sociedade Que no exercício de minha vida profissional Farei Farei meu trabalho com dignidade Responsabilidade Responsabilidade Ética E comprometimento Com o povo brasileiro Eu juro Neste momento O magnífico reitor Da Universidade Federal de Juiz de Fora Procede a leitura do termo de colação Em seguida A juramentista coloca o seu capelo Ato esse que simboliza o recebimento Do grau acadêmico E que deverá ser repetido Pelos demais graduandos Tendo sido satisfeitas Todas as condições regulamentares Eu, Henrique Duque De Miranda Chaves Filho Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora Confiro o grau De bacharéis E licenciados Os formandos dos seguintes cursos Ciências Exatas Ciência da Computação Engenharia Civil Engenharia Computacional Estatística Física Matemática Química Para receber os formandos Do curso de bacharelado De Ciências Exatas Convidamos a mesa de cátedra O diretor Do Instituto de Ciências Exatas Professor William Passarela Freire Acompanhado dos coordenadores Do curso de Ciências Exatas Professor Wilson de Souza de Melo E professora Maria Julieta Ventura Carvalho de Araújo Ciências Exatas Ciências Exatas Bacharéis Adriele Cristine Domingos Rodrigues Alain de Paiva Loures Alex Ferneck Ferreira Caio Cesar Aver Câmara Célio Henrique Nogueira Larcher Júnior Débora dos Santos Franco Isabela Flores de Souza Isabela Flores de Souza João Vitor Frossá Jordana Dias dos Santos Carine Braga Enes Lucas Maximiano de Oliveira Lucas Vinícius de Faria Luiz Augusto Zilman da Silva Marcelo de Oliveira Costa Machado Maria Patrícia do Nascimento Mariliane Alexandre Guimarães Mariliane Alexandre Guimarães Neymar da Silva Fernandes Patrícia Barro Santos Rafaela de Souza Martins Régis Veríssimo Lamas de Oliveira Agradecemos aos professores Wilson e Maria Julieta E convidamos o coordenador do curso de Ciência da Computação Professor Jairo Francisco de Souza Ciência da Computação Bacharéis Ana Cláudia Melo de Rezende Eduardo Pinhão Melo Camilo Pinto Rodrigues Diego Ramalho de Oliveira Felipe Roque da Silva Felipe Israel Marques Agradecemos a participação dos professores Vilhelmi e Jairo Convidamos à mesa de cátedra o diretor da Faculdade de Engenharia E eu, professor Hélio Antônio da Silva Acompanhado do coordenador do curso de Engenharia Civil Professor Luiz Evaristo Dias de Paiva Engenharia Civil Transportes Fábio José Melo Soares Heitor Guedes de Assis Marcelo Rosa Feital Nilson Armando Barguini Renan Pereira Aguiar Hidráulica e Saneamento Ilka Dutra Matos Construção Civil e Transportes Alexandre Gonçalves Rorte Silveira Construção Civil Daniel Rocha Rezende Jéssica Fabres Rafael Duque Saber de Lima Engenheiro Civil Engenheiro Civil Álvaro Silva Mendonça Antônio José Ribeiro Neto Antônio José Ribeiro Neto Bruno Pereira Nunes de Souza Diego de Souza Costa Diego Emílio Persiani Diego Emílio Persiani Eduarda Torres Viseu Eliel de Oliveira Mariano Eliel de Oliveira Mariano Fernanda Póvoa Peixoto Júlia Castro Mendes Júlia Castro Mendes Castelli Pacheco Esperandio Leonardo Feliciano Dias Rossetti Leonardo Feliciano Dias Rossetti Lucas de Almeida Amorim Lucas Tadeu Oliveira Fernandes Lucas Tadeu Oliveira Fernandes Marcelo Neiva Martins Nathan Rebouças Nathan Rebouças Horta Barbosa Nathan Rebouças Horta Barbosa Paola Monteiro Mazukeli Rafael Piazzaroli Finotti Amaral Rodrigo Rampinelli Ribeiro Rodrigo Rampinelli Ribeiro Rodrigo Rampinelli Ribeiro Tamara de Carvalho Freitas Tamara de Carvalho Freitas Thaís Moisés Franquini Tiago de Azevedo Couto Firme Vitor Junqueira Coelho de Magalhães Wilson Luiz Chansky Agradecemos a presença do professor Luiz Evaristo e convidamos o coordenador do curso de Engenharia Computacional, o professor Marcelo Lobosco. Engenharia Computacional Engenharia Computacional Bacharel Camila Martins Saporetti Agradecemos aos professores Hélio e Marcelo. Convidamos agora para retornar à mesa de cátedra, o diretor do Instituto de Ciências Exatas, o Instituto de Ciências Exatas, o Instituto de Ciências Exatas, o Instituto de Ciências Exatas e o Instituto de Ciências Exatas. O professor Vilhelm Passarela Freire Acompanhado da coordenadora do curso de Estatística, a professora Ângela Mello Coelho. Estatística Estatística Isabela Abreu Cutrim Isabela Queiroz Castro Jarbas Hagen Jarbas Hagen da Costa Manuel Francisco de Souza Neto Agradecemos a presença da professora Ângela e convidamos o coordenador do curso de Física, o professor Júlio Acachi Hernandes. Física Física Bacharéis Tiogo Rubio Santana das Dores Francisco Delgaldio Oliveira Figueiredo Licenciados Bruno Rodrigues dos Santos Música Roberta de Almeida Souza Música Morgana Justem Batista Música Pablo Rafael de Oliveira Carlos Música Agradecemos a presença do professor Júlio e convidamos a coordenadora acadêmica do SEAD, a professora Eliana Lúcia Ferreira. Música Música Física Educação à distância Polo Santa Rita de Caldas Licenciado Everton da Rocha Franco Polo Lavras Polo Lavras Cléber dos Santos Música Polo Timóteo Licenciado Antônio Quintão Dias Agradecemos a professora Eliana e convidamos a mesa de cátedra ao coordenador do curso de matemática, o professor Rogério Casagrande. Música Matemática Licenciados Fabiano de Almeida Silva Música Música Iara Coeli Clímaco Música 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 Vivian Helena Brion da Costa Silva Música Música Agradecemos a presença do professor Rogério e convidamos a retornar à mesa de cátedra a coordenadora acadêmica do SEAD e a professora Eliana Lúcia Ferreira e o coordenador do curso de matemática à distância, professor Santo Rodrigues Mazorque. Música Matemática Educação à distância Polo Araxá Licenciados Bárbara Lemos Pontes Música Música Fabrício Vieira dos Santos Música Música Polo Durandé Licenciado Fernanda Cristina de Oliveira Música 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 Polo Lavras Licenciados Daniele Cristina de Jair Música 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 Maraísa Helena Siqueira Música Música Polo Santa Rita de Caldas Licenciado Cleide de Fátima Marques Veloso Música Música Agradecemos as professores Eliana e Sandro e convidamos a coordenadora do curso de química professora Rosana Colombara Música 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 Química Licenciado Alexandre Durval Zilman Música 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 Bacharéis Caroline de Souza Pereira Música 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 Isabela de Oliveira Souza Música 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 Lara Pereira Faza Música Música Mariana da Silva Cunha Música 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 Patrícia Barros Santos Música 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 Tairine Silva Fernandes Música 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 Iara Reis Correia Música Música Tairine Costa Amaral Música 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 Agradecemos a presença da professora Rosana e convidamos à mesa de cátedra novamente a coordenadora acadêmica do SEAD, professora Eliana Lúcia Ferreira e a coordenadora do curso de Química à Distância, a professora Mônica de Lourdes de Araújo Silva Química, educação à distância, polo juiz de fora, Ayrton Feitosa de Melo Filho Juliane Maria Goretti Rodrigues Tiago Barros Ribeiro Polo Barroso Karina Aparecida de Andrade Neide Jéssica Campos Gomes Joiziane Aparecida de Baiva Kellen Adriana Marques Carvalho Valéria Aparecida de Souza Mendonça Agradecemos aos professores Vilhelm, Eliana e Mônica Convidamos ao palco a graduada em Física Morgana Justem Batista Que falará em nome de todos os profissionais desta noite Magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora Professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho Na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades da mesa Formandos, familiares, amigos e professores Boa noite Cada um dos que aqui estão hoje carrega consigo uma história de luta Uma história que começou alguns anos atrás Quando entramos como calouros E ainda achávamos que cálculo 1 era uma matéria difícil Já no início pudemos entender a importância que tem Os laços que construímos com os colegas E que aos poucos foram se tornando amigos Que saudade levaremos das farras no DA Do carteado e da sinuca Das festas ou mesmo das conversas de corredor Entre uma aula e outra Quanta saudade ficará daqueles que se vão com o destino E que talvez nunca mais voltaremos a encontrar A faculdade nos ensinou Que o trabalho duro compensa Que há mais para se aprender do que com ações memorizáveis Que nossas atitudes fora da sala de aula São tão importantes quanto as lá de dentro E que os amigos são a cola Que junta nossos pedaços cada vez que nos partimos E, em se tratando de exatas, essas vezes são muitas Mas os ombros suportam o mundo E ele não pesa mais do que a mão de uma criança Com todas as suas adversidades Esses foram certamente os anos mais incríveis de nossas vidas Tivemos a dádiva de aprender ciência em alto nível Ainda que a um custo, por vezes, desumano Levaremos para sempre a lembrança De ter nossa reivindicação por mais tempo para estudar Prontamente atendida pela célebre frase O que você faz de meia-noite às seis? E quem irá se esquecer das muitas noites em claro Com café e cálculo? E dos fins de período em que perambulávamos pela faculdade Como zumbis, quando todos já estavam de férias Procurando professores para chorar uns pontinhos E evitar mais um pau Imagino que aqui todo mundo saiba Exatamente qual é o número de créditos necessário Para se graduar Mas na vida, depois da formatura A história é outra Não há nenhum currículo principal Tudo é uma eletiva Os caminhos são infinitos e os resultados incertos Faculdade é algo que você completa Vida é algo que você experimenta Por isso, nossas habilidades devem ser construídas Para além do nosso currículo Devemos avaliar o que podemos de fato fazer Não apenas o cargo que nos será dado Fazer assim o trabalho de verdade Que os ideais não atropelem a razão Que os princípios humanos, éticos e morais Iluminem a todos nós E que possamos Todos trilhar um novo caminho de sucesso Obrigada aos nossos pais Pelo apoio incondicional Obrigada à instituição Que nos acolheu durante todos esses anos Gostaria de agradecer também A minha família E a todos os demais presentes Cuja presença é sinônimo de prestígio Para todos nós nessa noite tão especial Tenham todos uma boa noite Lembramos aos profissionais Que hoje se despedem Da Universidade Federal de Juiz de Fora Que seus diplomas serão entregues No segundo andar do Cine Teatro Central No mesmo local onde foi assinado O termo de colação A UFJF se orgulha De ser uma das poucas universidades no Brasil A entregar o diploma No mesmo dia da colação de grau Encerrando essa sessão Ouviremos agora O magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora O professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho Saudando O decano dos pró-reitores O professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade Pró-reitor do Hospital Universitário E o coordenador dos programas de graduação O professor Fabiano César Tossete Leal Saúdo Saúdo Os demais membros da Administração Superior Saúdo também O diretor de Ciências Exatas O professor Vilhelmi Passareira Freire Os coordenadores do curso de Ciências Exatas Professor Wilson de Souza de Melo E a professora Maria Julieta Ventura Carvalho de Araújo O coordenador do curso de Ciência da Computação Professor Jairo Francisco de Souza A coordenadora do curso de Estatística Professora Ângela Melo Coelho O coordenador do curso de Física Professor Júlio Akashi Hernandes O coordenador do curso de Matemática Professor Rogério Casagrande O coordenador do curso de Matemática à Distância Professor Sandro Rodrigues Mazochi A coordenadora do curso de Química Professora Rossana Colombara A coordenadora do curso de Química à Distância Professora Mônica de Lourdes De Araújo Silva Saudação Que estenda toda a comunidade universitária Do Instituto de Ciências Exatas Saúdo também O diretor da Faculdade de Engenharia Professor Era Antônio da Silva O coordenador do curso de Engenharia Civil Professor Luiz Evaristo Dias de Paiva Coordenador do curso de Engenharia Computacional Professor Marcelo Lobosco Saudação Que estenda toda a comunidade universitária Da Faculdade de Engenharia A coordenadora acadêmica do SEAD Professor Eliana Lúcia Ferreira Saudação Que estenda toda a comunidade universitária Do Centro de Educação à Distância Senhoras e senhores Antes de abordar mais diretamente Os temas principais que nos reúnem hoje Permitam-me Que eu tente traduzir A emoção especial que me envolve agora Desde 2007 Tenho a honra de presidir As solenidades de colação de grau Da Universidade Federal de Juiz de Fora Neste período Tive a oportunidade de dar O meu abraço De entregar os diplomas E de participar Da festa de mais de 20 mil formandos Tive o privilégio De ver de pertinho Este belo ritual De passagem De estudantes a profissional Este é o último momento Das minhas gestões Aliás A bem da verdade Esta é a última formatura Das minhas gestões Que tenho Esta imensa E tão gratificante Responsabilidade Só tenho a agradecer a Deus A minha família Aos meus companheiros De universidade A vocês formandos E seus familiares Por me possibilitarem Momentos como este Momentos Que entram para a história Para a nossa história Para a história Para a história da nossa universidade Para a história Dessa cidade E deste país E Principalmente Para a história de vida De cada um De cada uma de vocês A história É luz da verdade É mestra da vida Ensinou O filósofo Cícero Às vezes Quando estamos Enredados Envolvidos na história Como acontece hoje Não percebemos Com clareza O quanto ela nos ilumina O quanto ela nos ensina Quero Que vocês Vivam Intensamente Este instante Os gestos Simbólicos De vestir a beca E o capelo De proferir o juramento De subir a este palco De receber o diploma São gestos Transformadores Num momento De tão grandes questionamentos Sobre o papel da juventude De tão grandes expectativas Sobre o futuro Da nossa sociedade Eu Tenho A completa certeza Em afirmar Que vocês Formarão a geração Dos profissionais Que vão conduzir O nosso país A um destino De humanidade De ética Respeito ao outro Desenvolvimento Com qualidade de vida Em nome Da Universidade Federal De Rio de Fora Preciso lhes dizer Parabéns A todos vocês Esta É uma conquista De vocês E de todos aqueles Que os ajudaram Nessa jornada A UFJF Tem muito orgulho De que vocês A tenham Escolhido Como a morada De seus sonhos A UFJF Tem a satisfação De ter Através de seus professores E de seus servidores Trabalhado muito Muito Para dar Realidade A esses seus sonhos Neste momento Vale a pena Destacar O trabalho De tantas Pessoas Tantas Que fica impossível Numerar E nomear Tudo se somou Para fazer Brotar E se consolidar Esta Que hoje É Uma das melhores Universidades Da América Latina Uma universidade Que cresceu E continua Crescendo De forma Extraordinária Uma universidade Empenhada Em aumentar A qualidade De seu ensino De sua pesquisa Científica De sua atuação Social Uma universidade Que acolhe Pessoas Tão especiais Como vocês Meus caros Formandos E formandas Dessa noite Estamos Deixando Importantes Legados Que ultrapassam Em muito Os limites Da nossa universidade E que transformam A vida Dessa cidade E da região São investimentos Inéditos Em recursos Financeiros Em recursos Humanos Em projetos E ideias Em pessoas Volto a dizer Com talento E com entusiasmo Para fazer Com que O maior Crescimento Da história Da UFJF Seja não apenas Um crescimento Quantitativo Mas um crescimento Com qualidade Com muita Qualidade Muito me entusiasma A certeza De que Esse caminho Virtuoso Vai prosseguir Com a gestão Que vai me suceder Dentro de poucos dias Caros Formandos Minhas caras Formandas Ao exaltar As conquistas E realizações Da UFJF Estou dividindo Com cada um De vocês O cenário Desta Que é A sua universidade Mas Este é apenas O cenário Cenário De um espetáculo Em que Os protagonistas São vocês E como A minha vida Trajetória Já é mais longa Aproveito Para compartilhar Com vocês Um segredo A vida É nossa amiga Quando nós Apaixonamos Por ela E O nosso caminho Pelo mundo Nos reserva Imensas Surpresas Eu quero Contar Para vocês Eu Que de uma família Pobre do interior Conheci Juiz de fora Quando os meus pais Trouxeram aqui A minha irmã Para fazer um tratamento Odontológico Nesse cenário Eu assisti um filme Lá Violeteira Anos mais tarde Quem diria Eu estava aqui Igualzinho vocês Recebendo Um diploma De cirurgião dentista Depois Que me tornei Professor Durante Dez turmas Durante a minha Carreira de professor Entreguei o diploma Que não tinha Formatura unificada Como paraninfo Da turma De odontologia Dez turmas E Depois que me ingressei Como professor Entreguei Já Como diretor Está entendendo O diploma A minha esposa Que formou em cirurgião Dentista O meu filho Mais zero Que também é cirurgião Dentista Tudo nesse cenário O meu filho Outro filho Alexandre Em direito E o caçula O Leonardo Que entregueu o diploma De médico Aqui Nesse cenário Eu me tornei Reitor Aqui Nesse cenário Onde JK Participou E disse aqui Em plenário O compromisso Dei Da criação Da Universidade Federal Esse palco É muito significativo E aqui Eu trouxe para cá A formatura De vocês Sempre cuidei Com o maior carinho Nunca Deixei de colocar Uma assinatura Digital No diploma De vocês Sempre O fazendo Com amor E com carinho Por quê? Aqui vocês Fizeram A sua Profissão Então Em sinal de respeito Eu sempre falei Não irei colocar Assinatura digital Sempre Além disso Procurei dentro Após o término Das aulas Com o auxílio De toda a minha equipe Em duas semanas Fazer a colação De grau E entregar o diploma Para vocês Aqui Eu quero dizer Para vocês O seguinte A vida Nos reserva Surpresa Quando a gente Acha que acabou A gente volta E assim É a vida Quando a história Termina É porque Está começando Uma nova história Quem sabe A vida Desreserve E guarde Tantas surpresas Para vocês Como fez Comigo E que vocês Tenham A oportunidade De estar Novamente Conosco Estar Junto Ao UFJF Em outra etapa Da vida De vocês Como estudante De pós-graduação Como pesquisadores Ou como professores Ou técnicos Do quadro Da nossa instituição Nesse caso A minha palavra Pode ser para vocês Até breve Senhoras e senhores Quero reservar Uma palavra Singela E especial A vocês Meus queridos pais Familiares E amigos De cada formando De cada formanda Vocês Confiaram a nós Um espaço Muito importante Da trilha De vida De seus entes Queridos Trabalhamos muito Muito Para corresponder A esta confiança Mas São vocês Que tem hoje O direito Mais do que legítimo E intransferível De comemorar De se emocionar De olhar Para elas E para eles Com orgulho Que não cabe No peito Parabéns A todos vocês E a vocês Meus novos Profissionais Desta noite Quero dizer Que um dia Vocês vão se lembrar Deste tempo Lembrar Desta noite Como a lembrança De quem De quem está fazendo Da história A luz De suas verdades A mestre Das suas vidas É hora De celebrar Pois Neste palco A cortina Não se fecha Ela se abre Para um novo Ato Instigante Desafiador Estimulante A ser escrito E encenado Por vocês E Assim Que E É assim Que também Vou me recordar Deste momento Este dia Como disse A lei Acolhe A minha Saudade Saudade Antecipada De um tempo De um ambiente Que nos tornou Quase irmãos E Também Mais ainda Do que saudade Este É para mim Um dia De acolher A minha Infinita Gratidão A todos Vocês Obrigada Obrigado Gratidão Conforme disse A todos Vocês Que me conduziram A fazer A bela Travessia Desses oito anos E que Tanto Me ensinaram Saibam Que quisemos E buscamos Sempre fazer O melhor Nós Tropeçamos Acertamos E erramos Mas Nossa Bússola Sempre apontou O mesmo norte Trabalhar Pelo outro Com o outro E assim Fazer jus Ao nosso desafio Neste teatro Somos Todos Testemunhas Daquilo Que vocês Estão Conquistando Em hora Tão marcante De suas vidas Vocês São os grandes Vencedores A todos E a todas A Universidade Federal De Rio de Fora Apresenta o seu desejo Sincero E emocionado De muitas Felicidades Muita paz Muita alegria E muito sucesso Que Deus Os abençoe E se me permitam Como o último ato A maneira Obrigado A maneira Que eu sempre fiz Eu quero despedir De vocês Um beijo No coração De cada um De cada uma De vocês Muito obrigado Gente Valeu Obrigado Obrigado Quando uma história Termina É porque Uma nova história Está começando É o que Acaba de nos lembrar O reitor Henrique Duque Mas o final Da história Precisa ser Celebrado Até mesmo Para que as forças Se renovem Para a nova história Que vai começar Todos nós Todos nós Professor Henrique Seus companheiros E amigos Da UFJF Queremos nos unir Num grande abraço De afeto Um abraço Que seja capaz De falar Da nossa admiração E da nossa gratidão Sua energia Iluminou nosso caminho Por estes oito anos E este foi um caminho De brilho De conquistas De um desenvolvimento Histórico Sem precedentes E principalmente Foi um caminho De respeito De generosidade De humanidade Assim Você conquistou Amigos para sempre Caro reitor Henrique Duque Ao final Desta colação Toda comunidade Acadêmica Da UFJF Precisa lhe dizer Muito obrigado Leve para sempre O beijo De todos nós No seu coração Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer Das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer Das estações Nas horas tristes Nas horas de prazer Amigos para sempre Convidamos agora Professora Maria das Graças Afonso de Miranda Chaves E Henrique Duque De Miranda Chaves Neto Para entregar ao reitor Uma tela e uma mensagem Que simbolizam Nossa gratidão E o nosso carinho A mensagem diz Juiz de Fora 19 de agosto De 2014 A comunidade acadêmica Da Universidade Federal De Juiz de Fora Professores Técnicos administrativos E alunos Manifesta sua gratidão E carinho Ao magnífico reitor Henrique Duque De Miranda Chaves Filho Por ocasião Da realização Do encerramento Da série De colações de grau Por ele presididas Foram oito anos E dezesseis séries De colação de grau Unificadas Mais de vinte mil Profissionais formados Que levam a sociedade A marca de uma universidade Que se engrandeceu Em qualidade Em inclusão social Em infraestrutura Em resultados acadêmicos E científicos Através da liderança Do carisma E da competência Do reitor Henrique Duque Receba Henrique A homenagem Dos amigos Para sempre Da UFJF Obrigada Pedimos A gentileza Aos formandos E seus familiares Que os cumprimentos Sejam do lado externo Do Cine Teatro Central Tenham todos Uma boa noite Música Música Música